Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso E hoje a gente vai reagir a famosos que não são famosos pela sua dança Mas já fizeram algum tipo de dança Antes da gente partir pro vídeo, é um vídeo pra você se inscrever Deixar o like, ativar as notificações E deixar aí nos comentários há quanto tempo vocês dançam ou se nunca dançaram Que eu quero conhecer melhor vocês A gente vai começar por ninguém mais, ninguém menos Que Hailey Bieber Arabesque, baixinho arabesque Um, dois, três piruetas, ó, pirueteira Mas ela parece assim, não ser dos melhores Mas ela é pirueteira Tem até qualidade técnica Falta um pouquinho de alinhamento, um pouquinho de limpeza Mas ok Aí ela tá dançando Vamos ver E piruetinha, arabesque É, o pé e a perna não tem a linha mais linda do mundo Mas ela é super consistente no que ela tá fazendo E isso é perfeito pra dançar balé, né? Ah, achei ela bonita dançando, gente Longe linha Uai Já vi as pessoas falando mal dela dançando Ela não é maravilhosa Tipo, nossa, ela não é uma primeira bailarina Mas ela é boa, gente Agora a gente vai assistir a Tate McRae Muita gente já me pediu Até onde eu sei A Tate ficou famosa na época daquele TDA Que é The Dance Awards Sei lá, essas competições assim De contemporâneo e tal, não sei o que lá E hoje parece que ela é cantora Ela tem um zilhão de seguidores no TikTok, enfim E aí o IAGP tem vídeos dela dançando esmeralda Então tipo assim, como que pode? Menina é boa no contemporâneo Menina é boa no balé Menina é boa de cantar, pelo visto Porque tá famosa Então tipo assim, como que pode, né? Como alguns tem tanto E nós aqui não temos nada Vamos assistir Tate McRae dançando esmeralda De que ano é esse vídeo Vamos ver, vamos ver Vamos ver Poxa, é recém E Pézão Nossa, a altura desse developer Gente, developer gigantesco, né? Preparou? E pirueta Três piruetas consistentes Eu passei lá em Simão A Titi Baixa o pandeiro Quantos anos será que ela tinha, hein? Pá Bum Pá Expressiva, né? Tã, 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 tã Tã, 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 tã Tã, 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 tã Nossa, e esse pé, gente? Um, dois, três Consistente de novo Gente, e esse pé? Pelo amor de Deus Tão, tão, tã, 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 tã Bum Braços expressivos Com um pouquinho Andedã, mas faz parte Tão, 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 tão Ó, balança exulta Cativo público Agora, hein? Eita, força No final já tá muito cansada, né? Os menores são muito cansativos Não gostei muito dessa adaptação Mas eu geralmente não gosto Das adaptações desse final Não é exclusividade Exclusividade delas, né? Ó, musical Achei musical Expressiva Muito boa também Agora a gente vai assistir um vídeo Da nossa queridíssima Billie Eilish Dançando A velha dançarina Antes de ter uma Lesão, parece E aí Depois que ela teve a lesão E parece que ela concentrou mais Na parte de música mesmo Mas a Billie Eilish Já fez de tudo Se você procurar no YouTube Você acha até vídeo dela É... Fizendo tecido acrobático Enfim, vamos assistir Bom, ela não tá dançando essa música Obviamente Porque na época que ela lançou Essa música Ela já não lançava mais Dançando no quintal Em 2015 Esse vídeo Bom, eu acho, né? Que ainda não tinha lançado Boa, Titi bem colocada É bem curtinho o vídeo, gente Ah, eu separei mais um Pera, eu achei mais um Calma, 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 calma Aqui E esse aqui é da Billie Falando sobre ela dançando Ó, saltando de segunda Gira bem Bonita dançando Ai, eu não vou mais chorar Eu não quero Onde é assistir esse vídeo, gente? Ainda mais que vai quebrar Talentosa também Tem pouquíssimos vídeos Dela dançando online Agora a gente vai assistir Por último O nosso queridíssimo Tom Holland Dançando balé Vamos assistir Tom Holland Dançando balé Um, dois, três Um, dois, três Quatro Um, dois Um, dois Três Quatro Um, dois Ele é bom, gente Ele gira bem Ele só não tem tipo Linhas absurdas Mas acho que o homem Não tem Acho não Homens não tem tanta Essa cobrança Quanto as mulheres Pelo visto ele gosta De girar, né? Ele é um girar Eu também Eu também Nossa, ele é bom mesmo Um, três Um, dois E aí Um, dois Um, dois Um, dois Que legal, eu amo o Tom Holland dançando balé, acho que ele fez Billie Eilish, né? Enfim. Terminamos por hoje nossa listinha de famosos bailarinos e se você quer ver mais alguns, se tem mais algum famoso que você sabe que já dançou, deixem nos comentários que eu posso procurar. E a gente se vê no próximo vídeo, não esquece de me seguir nas outras redes sociais, arrobaia as minhas chazinhas no Instagram, TikTok, que tem conteúdo diário, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!